Olá, alunos do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre tipos de predicado. Várias das palavras da nuvem de palavras ao lado poderiam ser sujeitos de uma frase. O que poderíamos declarar sobre esses sujeitos? Por exemplo, profissão. Profissão é importante. Educação. Educação vai bem. Alunos. Os alunos entraram. Nesse vídeo vamos falar sobre tipos de predicado. Vamos entender como eles aparecem nos textos e por qual motivo é importante entendê-los. Vamos lá? Hiperconectividade pode afetar convívio social na adolescência. Adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia do IBGE, Os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Porém, a hiperconectividade em uma idade tão precoce em que o cérebro ainda está em desenvolvimento pode ser mais perigoso do que se imagina. Vamos entender o predicado. O predicado é o que se declara a respeito do sujeito. O sujeito é quem. Adolescentes lideram o ranking no uso dos celulares. O verbo é lideram. Quem lideram? Os adolescentes. Então, nesse caso, eu tenho o sujeito. O predicado é o quê? O que se fala a respeito desses adolescentes? Então, eu tenho o predicado. Você leu um fragmento de um texto sobre uma pesquisa do IBGE acerca do que o uso abusivo do celular e da internet pode provocar na vida dos adolescentes. Percebeu como o texto se estrutura em sujeitos e o que se declara sobre eles? Então, sempre que formos falar a respeito de algo, tem quem e o que se fala a respeito disso. No fragmento a seguir, vamos ver. Adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. O sujeito é os adolescentes. O predicado seria lideram o ranking no uso de celulares e internet. O verbo dessa oração é o lideram. Qual é a ação que é expressa por esse verbo? É a ação de liderar. Então, o verbo liderar expressa a ação aqui nessa oração. O predicado é um dos termos essenciais da oração. Os tipos de predicado, eles podem ser nominal, quando eu tenho um verbo de estado, ou seja, ser, estar, permanecer, continuar. Ele pode ser verbal, quando eu tenho ali um verbo de ação, que são todos os verbos que indicam uma ação. E o verbo nominal, que é quando eu tenho tanto uma ação quanto um estado juntos. De acordo com a relação que o predicado mantém com o sujeito, podemos classificá-lo de diferentes maneiras. De acordo? Então, o profissional está qualificado para orientar os pais. O verbo de ligação é o está. Qualificado seria predicativo do sujeito. A palavra qualificado é a mais importante do predicado. Por isso, dizemos que ela é o núcleo do predicado. E por se tratar de um atributo do sujeito, esse núcleo do predicado é conhecido como predicativo do sujeito. Nesse vídeo, falamos sobre tipos de sujeito. Espero que vocês tenham gostado e até breve!